A gente acabou de gravar dois antenados na geral. Fizemos um antenado de sexta e também um programa sobre tentação. Foi muito bom, espero que você assista. A gente vai botar alguns vídeos ainda também no nosso Facebook. Estamos testando essa câmerazinha nova. Gostou? Top, show de bola. Gostaram do programa? Só que está gelado aqui dentro. Você pode ver aqui como é que é os bastidores. Sente frio, sente frio. Está antenado na tecnologia. Está forte que negócio. Aqui ó, o cenário dos antenados. Ali atrás, o Espaço Feminino. São os pastores que se acompanham aqui. Um abraço para vocês na internet.